Salve, salve, amigas e amigos do canal A Mil Por Hora com o Rodrigo Matar. Tudo bem com vocês? Hoje é dia de TBT por aqui. É dia de a gente sempre trazer uma curiosidade, uma recordação do mundo, das quatro e das duas rodas, tudo que se move é velocidade, paixão, tá aqui nessa quinta-feira. Antes de mais nada, eu quero fazer propaganda, porque eu posso, do meu segundo livro, pela Gulliver Editora, Quase Heróis, os campeões sem título da Fórmula 1, comprem 69,90 mais frete de envio. A casa agradece, logicamente, o prestígio de vocês. Já foram quase 400 exemplares vendidos, precisamos vender muito mais e eu preciso muito da ajuda de vocês. Também inscrevam-se no canal para ter direito ao conteúdo, contribuam com o clube de membros, façam esse espaço crescer cada vez mais para a gente poder ter visibilidade no algoritmo do YouTube. Nunca é fácil, mas a gente não pode desistir, não pode esmorecer, hora nenhuma. Muito bem, o assunto desse vídeo do TBT são números. Por que essa temporada de 2022 vai assistir o retorno de um número que andou meio esquecido na Fórmula 1 depois dos títulos do Lewis Hamilton e do Nico Rosberg? Graças ao Max Verstappen, que ganhou o campeonato de forma polêmica na última temporada, assunto que continua rendendo. A FIA, por exemplo, não se decidiu ainda se o Michael Masi fica ou não como diretor de provas da Fórmula 1. Eu acho, sinceramente, que não há mais vez para o Michael Masi ser diretor de provas da Fórmula 1. O Max Verstappen vai resgatar o número 1, que é uma tradição da categoria, que data desde 1950, não sei, mas 1 com numeração fixa começou em 73, para quem não sabe. Basicamente, no Grande Prêmio da Bélgica, disputado em Zolder, nós vimos pela primeira vez uma numeração fixa ser adotada na Fórmula 1. Essa numeração fixa variou com o passar do tempo de 73 até 2013, e a partir de 2014 passou a ser uma numeração aleatória de 1 a 99. Por exemplo, o Antônio Giovinazzi, que recém saiu da Fórmula 1, era um dos que correu com o número 99, assim como o alemão Adrian Sutil. O Fernando Alonso deu 14, com o seu número de estimação. O Felipe Massa tinha o 19. Janssen Button, campeão mundial de 2009, número 22. O Lewis Hamilton, 44. Walter Bottas, o 77. O Gunnar Joe, que vai estrear, faz uma homenagem ao Kobe Bryant, que tem o número 24. Estevão Alcon, o 31. Sérgio Pérez, o 11. Sebastian Vettel, o 5. Embora o Vettel dissesse que, se voltasse a ser campeão mundial, retornaria ao número 1. O Hamilton nunca usou o número 1, exceto no ano de 2009, quando ele tinha sido campeão mundial no ano anterior. Tirando esse momento, o Hamilton nunca mais usou o número 1. E agora cabe ao Verstappen resgatar esse número. Na Fórmula 1, por curiosidade, nós já tivemos corridas, nos anos 1950, com carros com números acima de 100. Isso aconteceu no GP da Alemanha de 52. O primeiro carro da lista de entradas era o número 101. E o Rudolf Krause, que foi um dos 34 pilotos que largou para aquela prova, que é o maior grid da história da Fórmula 1, o GP da Alemanha de 52, no Nuburgring, o Rudolf Krause correu com o numeral 136. Mas a grande curiosidade em torno de numeralha da Fórmula 1 é o zero. Lembram de uma frase do Alan Prost que chiou pra caramba dizendo que zero não era número? Pois é, dois pilotos usaram o número zero em mais de 70 anos da Fórmula 1, em circunstâncias aleatórias. Primeiro que essa história de numeração fixa, como falei que começou em 73, ela sofre algumas mutações ao longo dos tempos, porque ela variava de acordo com o campeão mundial e a equipe que o campeão mundial ia defender. Por exemplo, em 73, o campeão mundial foi o Jack Stewart. Logicamente, poderia se prever que a Tyrrell teria, pelo fato de o Stewart ser campeão mundial, o direito ao número 1 e ao número 2. Ocorre que o Stewart se aposenta ao fim da temporada, era uma decisão já tomada. A morte do François Cervé só precipita, porque ele não corre o GP dos Estados Unidos em Watkins Glen. E o número 1 fica com a Lotus, que foi campeão mundial de construtores em 73. E o piloto que corre com 1 em 74 é o Rony Peterson. Essa questão poderia muito bem ter sido repetida no campeonato de 94, quando o Alan Prost ganha o campeonato de 93 e se aposenta. Só que o que a FIA faz? Ela esquece o número 1 e obriga. Na verdade, isso já vem antes, né? Vem do Mansell. Vem do Mansell em 92. O Prost também. Então, o Mansell ganha o campeonato de 92 e sai da Fórmula 1. O Prost, em 93, ganhou e saiu da Fórmula 1. E o Prost sai com aquela, zero não é número. E aí sobra para o Damon Hill ter que correr dois anos com o número zero. O que na época gerou uma controvérsia e gerou uma curiosidade. Mas não era novidade, não. Vocês querem saber quem foi o outro piloto que usou o número zero? Foi George Schechter. O sul-africano, então, conhecido pelo carinhoso apelido de troglodita, pela forma agressiva como guiava, que causou um salseiro em Silverstone, no GP da Inglaterra de CTF3. Tinha umas poucas provas pela McLaren, se não me engano, umas 5, 4, 5 corridas na categoria. Nas duas provas finais, ele recebe uma M23, um terceiro carro que foi alinhado para o Jack X no GP da Alemanha. E o George Schechter corre no Canadá e nos Estados Unidos com o número zero. O que não é, para o público dos Estados Unidos e para a América do Norte, não é nenhum bicho de sete cabeças. Porque, por lá, o zero é aceito, tanto na NBA quanto nos esportes americanos, futebol americano, hóquei, beisebol, NASCAR e Fórmula Indy. Como também os números 00, 01, blá, 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 até 09. Que seriam os equivalentes aos 100, 101, 102, por aí vai, até o 09, que foi o número que o Brad Keselowski, por exemplo, usou quando ganhou sua primeira prova de náscara em Taladega, com o carro da Mikosuke. Se vocês têm boa memória, sabem de onde eu estou falando e do que estou falando. Mas, então, o George Schechter correu com o número zero na Canaan, que era uma série estadunidense de protótipo, onde ele defendia a equipe Wazek-Polak com um poste 917-10. Então, para o Jory, não foi problema usar o número zero. Para o folclore da Fórmula 1, tornou-se algo curioso. Como também muita gente fala, ah, o número 13 é sinônimo de azar. Digam isso para o Zagallo, que o Zagallo não concorda. E o 13 só foi visto na Fórmula 1 duas vezes. Com o Pastor Maldonado e com a Divina Gálica, que tentou se classificar para o GP da Inglaterra de 76 com surtis e não conseguiu. Ela foi o primeiro caso do número 13. E o numeral mais alto visto na Fórmula 1, mas não num carro que se classificou, foi o 208, usado pela Lela Lombardi. O número 24, por exemplo, na Fórmula 1 não é problema. Ele, teoricamente, é associado com homossexualidade por causa do jogo do bicho, especialmente no Brasil, que é um país hipócrita de um preconceito babaca. O 24 é socialmente aceito. É claro que, por exemplo, na Nascar houve muita piadinha para cima do Jeff Goddard. Isso aqui no Brasil, tá? Não por lá. Nenhum problema. Mas na Fórmula 1, a Ozela usou esse número 24 por muito tempo, a Minardi usou o número 24 também por várias épocas, o Goni Ojo vai usar esse número agora na Fórmula 1, e o Emerson Fittipaldi vence a sua primeira prova de Fórmula 1 usando o número 24, no Grande Prêmio dos Estados Unidos de 1970. Então, números guardam aí grandes curiosidades. Por exemplo, o 5, para nós, é um número fetiche, por causa do Piquet. O 12 é um número também muito significativo por conta do Ayrton Senna na John Player Special Lotus, na equipe Camel, e pelo título mundial de 88. E o 27 é Gilles Villeneuve puro. Muita gente lembra do Gilles Villeneuve, mas não dá para esquecer que ele correu de número 40, ele correu com o número 21, correu com 11, correu com 12 e com o número 2. Mas todo mundo só lembra do 27, por 81 e por 82. É curioso isso. Lembrar que Gilles Villeneuve ficou marcado na memória com esses números. A Ligie, por exemplo, todo mundo se lembra dela com os números 25 e 26. A Copa Sul, que era a equipe brasileira, usou os numerais 30, 31, 28 e 29, foi para o 14, do carro de Emerson Fittipaldi na temporada de 1978, usaria em 79 e depois ficou com 20 e 21, porque a FIA fazia arranjos. E depois, a partir de 96, os números passaram a ser distribuídos pela posição dos times no Mundial de Construtores, exceto, claro, nos casos do carro campeão mundial de Fórmula 1, até o momento em que, em 2014, passou-se a adotar essa numeração diversa, de acordo com a vontade dos pilotos. Por isso que a gente vê o Alonso andando com 14, o Sérgio Pérez com 11, vimos o Max Verstappen com 33, o Daniel Ricciardo com 3, o Lando Norris com 4. É a única situação hoje na Fórmula 1 em que a gente vê números próximos, pares, no caso, são os pilotos da McLaren. Charles Leclerc com 16, o Carlos Sainz com 55, e assim vamos. Assim é a Fórmula 1 dinâmica, mas recrutas zero foram Damon Hill, por conta do zero não é número de Alonso, a frescura do anão, e para o George Schecter, o Troglodita. É isso, gente. TBT a mil por hora volta na próxima quinta-feira com muito mais assunto, com muito mais recordação do esporte a motor. É isso aí. Daqui a pouco a temporada 2022 da Fórmula 1 está chegando por aí. Um abraço. Até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau.